Barbershop Nelson Brás, o seu espaço ideal para cuidar de sua beleza. Um espaço aconchegante, moderno e perfeito para, além de cuidar da sua aparência, se distrair com seus amigos, tomando aquela cerveja gelada e um jogando aquele bilhar. Aqui na Barbershop Nelson Brás, você faz corte com desenho degradê navagado, barba e muito mais. Mais informações em 9, 8717-6294 ou 9, 8720-6890. Estamos localizados na Rua Marte 815, Sítio Cercado Curitiba, aberto de segunda a sábado, 8h30, às 20h. Barbershop Nelson Brás, barbeiro oficial dos jogadores do Atlético Paranaense.